Ótima sexta-feira pra todos vocês. Tá começando o fim de semana e também mais uma edição do Tarouba Esporte. Fim de semana que vai ter jogo do Londrina fora de casa contra o Madureira. E mesmo lá no Rio de Janeiro, o leque é considerado favorito pra este jogo aí. Hoje, o Tenkat, ele sabe bem quais são os jogadores que se encaixam muito bem na equipe, até por isso Londrina ganhou uma grande identidade de jogo e tudo mais. Só que foram realizados muitos testes pro Tenkat descobrir quem é que deu conta do recado até o momento e quem é que deixou a desejar até este presente momento em 17 rodadas disputadas na Série C do Brasileiro. Time classificado para as quartas de final da Série C do Brasileiro, perto de garantir vaga na Segundona Nacional. Hoje, a realidade é de um Londrina que fora de campo tem a confiança do torcedor. Dentro das quatro linhas, mostra uma identidade. Difícil imaginar, por exemplo, o leque sem o goleiro Vitor, o zagueiro Silvio, ou então, sem o atacante Bruno Batata, artilheiro do time na competição com cinco gols. Mas até ganhar esta identidade, o técnico Cláudio Tenkat teve que quebrar a cabeça em busca dos homens de confiança. Ao longo de 17 rodadas disputadas, 33 jogadores foram testados. A gente tem um grupo muito forte, um elenco, e é isso que vai determinar a nossa subida, né? O nosso acesso é um elenco forte, porque no momento que precisa, sempre tem um ou outro para substituir, substituir a altura, né? Deste total, oito já nem investem mais a camisa do leque. São eles, o zagueiro Dirceu, os laterais Alain Vieira, John Murillo e Lucas Ramon, os meias Celsinho e Marcos Paulo, além dos atacantes Gustavo Xuxa e o Everton. Aí o torcedor pode pensar. 33 jogadores utilizados. Quem não entrou em campo? Dos atletas já relacionados para alguma partida desde o início da Série C, seis ainda aguardam uma oportunidade. Os goleiros Guilherme e César, o zagueiro Marcondes, o lateral Jardiel, o experiente volante Jumar e o meia Robinho. Para a próxima partida contra o Madureira, quatro jogadores estão suspensos. O zagueiro Silvio, os volantes Germano e Diogo Roque, além do meia Zé Rafael. Outros dois devem ser poupados, como o lateral Paulinho e o atacante Edmar. A gente sabe que um campeonato longo e difícil como essa vai ser, assim como o Paranaense, Copa do Brasil, enfim, o nosso calendário é bem apertado, tem muitos jogos e precisa de um elenco forte. Então a gente sabe que foi escolhendo na feira, montou um elenco forte para que pudesse escolher os frutos. A gente acredita que iremos escolher esses frutos aí no final do campeonato. Para quem ainda não jogou, esta pode ser a última chance de conquistar um espaço nos planos do professor Tenkat.